Olha só o que vai acontecer em Brasília, de 3 a 5 de dezembro, a Mostra BID Brasil. As empresas de defesa e segurança vão em vários estandes expor as suas tecnologias, fazer negócios, receber empresas internacionais, receber embaixadas, receber interessados, receber as forças de segurança pública, as forças de defesa nacional, para mostrar esse potencial que o Brasil tem na sua base de defesa e segurança. Venham, porque é muito importante mostrar o nosso potencial e ajudar nossas empresas a exportar, a vender os seus produtos.